Pode vir, pode vir que o negócio agora é comigo! Mais um SBT em você está no ar, seja muito bem-vindo, que você tenha uma excelente semana, consiga fazer tudo o que você planejou aí, tá bom? Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência todos os dias. E hoje é segundona, o programa tá demais, confere aí. Inveja, esse sentimento é ruim ou é bom? Por que sentimos a inveja? Os lenços maravilhosos dessa estação. Hoje você vai aprender como usá-los. Tatuagens, pra você que gosta, o programa tá imperdível. Começa agora, mais um SBT em você. Opa, vamos lá, vamos. Tem vontade de fazer uma tatuagem e não sabe qual fazer? Quem sabe você se inspira hoje. Vai se inspirar também em usar lenços e também a se conhecer um pouquinho mais, né? Vamos começar o programa falando do Saúde Cap? Os prêmios dessa semana estão muito bons, tá começando hoje, mudou o certificado. Então você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região tem que aproveitar. Porque no primeiro prêmio tem um Kwid Life, esse carro tá uma graça. No segundo prêmio um Mobi Like, no terceiro prêmio um Ford Ka. E no quarto prêmio uma EcoSport, mais 20 mil reais. E tem também as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de 1.500 reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo dia 29, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor e o valor do certificado de contribuição é de só 10 reais pra você concorrer a tudo isso que eu te falei. Então boa sorte pra você, tá? E hoje resolvi começar a semana assim, ó. De calça jeans, larguinha, gostosa, de body. É da Karina Amor, o Outlet. Olha, eu não me canso de falar dessa loja, eu quero que você vá lá, porque olha, é um novo conceito de Outlet, gente. Você vai ter descontos de até 85% nas grandes marcas que você vê no shopping. Não é promoção, tá? É Outlet, é parceria fixa aqui no SBT e você. E se você for lá, você vai adorar e economizar bastante, tá? Aproveite. Vamos começar o programa falando o seguinte, você ficou com inveja da minha calça? Ou você ficou com vontade de comprar uma calça igual a minha? Será que tem diferença a inveja da vontade que a gente tem de ter as coisas, né, que a gente vê por aí? A inveja é um dos sete pecados capitais. É um ressentimento profundo e muitas vezes é hostil em relação a uma outra pessoa ou ao que ela possui, né? Algo que a gente deseja. É um anseio pelo que alguém tem e ao mesmo tempo a sensação de incapacidade de alcançar a mesma coisa. É complicado, né? Mas às vezes a gente tem a inveja durante o dia e a gente nem percebe. Ou pior, a gente convive com uma pessoa invejosa. A gente vai saber hoje os tipos de invejosos que tem. Até isso tem, gente. Meu amigo Renato Dias Martino, que é psicoterapeuta, tá aqui pra gente bater um papo sobre esse assunto. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você tá? Tudo bom. Graças a Deus. Bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado. Agradeço bastante o convite. É verdade isso que eu falei? Tem diferença a inveja da vontade de você ter algo? Que nem eu mostrei minha calça agora. Quem tá em casa e fala, ai que inveja da mira, queria ter essa calça. Ou a pessoa falou, ai que vontade de comprar essa calça. Como é que a gente define isso, Renato? A inveja é a junção de dois elementos. Um é a admiração, né? Como você tá dizendo, né? Eu vejo alguma coisa, eu admiro, eu desejo isso, né? E o outro é a incapacidade de tê-lo, de obtê-lo. Sim. Quando esses dois elementos se juntam, nasce a inveja. Uhum. Né? O desfecho disso é que a gente precisa... Entender. Entender melhor, né? Perceber melhor. E como que a gente entende isso, né? Porque, na verdade, ela é um sentimento, né? A gente fala, a gente tem inveja. Não, a gente sente essa inveja, é isso? E quando que esse sentimento fica muito perceptível no nosso dia a dia? Isso prejudica quem sente e também a pessoa que tá do lado? É. Quando eu percebo que eu tenho inveja, eu já tô um passo à frente de conseguir elaborá-la. Certo. Né? Quando eu não percebo, ela vai me levar pra dois lados. O primeiro lado seria a depreciação daquilo que eu desejo. Hum. Né? Aquele negócio, tô falando mal de uma coisa que eu gosto. Lá no fundinho. Então, assim, você tava mostrando a tua roupa, você tava, ai que ridícula, né? Que feio. Ah, entendi. Então, eu começo a depreciar por quê? Quando eu deprecio, a minha inveja abaixa. Não é? Se aquilo não presta, então... Não precisa ter pra mim. Não é isso? Olha só, nunca tinha pensado por esse lado, Renato. Pois é. Então, mas tem um outro lado. Hum. Que é, esse seria um invejoso que deprecia. Ah, o outro é um invejoso voraz. Hum. É aquele que vai começar a se aproximar de você pra ver se ele consegue tirar isso de você. Ele já vai com uma estratégia. Isso. Então... É consciente isso, Renato? Não. Isso tudo é inconsciente. Não. Como a gente tava falando. Se eu não tenho consciência que eu tenho inveja, esses dois caminhos vão se abrir pra mim, né? Ou a depreciação ou a voracidade. Hum. Um dos dois pode acontecer. Isso. Se eu começo a ter consciência e eu começo a elaborar isso, né? Eu vou tentar ou renunciar esse desejo porque eu realmente não consigo ou fazer uma parceria com você e de repente eu consigo ter alguma coisa nesse sentido. Benefício. Olha só, né? Mas a inveja, então, ela pode até prejudicar a vida de uma pessoa. Vamos dizer, uma pessoa que sente muita inveja de muitas coisas, de muitas pessoas. Perde muito tempo, gasta-se muita energia nesse processo, né? Sem dúvida. Agora, olha só, a inveja não é boa nem ruim. Hum. Ah, é bom de falar isso. Esse negócio de inveja branca. Ai, gente. A inveja, ela é um sentimento que você não escolhe ter ou não ter. Tá. Ela vai estar em cada um de nós. Na realidade, assim, tanto na história da vida da humanidade quanto, por exemplo, se você for pesquisar a formulação religiosa cristã, né? O primeiro homicídio registrado foi Caim, que matou Abel por inveja. Por inveja. Não é isso? Caramba. E assim, e na vida de cada um de nós, assim, a inveja é um sentimento extremamente primitivo, né? Um bebê sentiria a inveja da mãe, da capacidade da mãe cuidar dele e ele não é capaz de cuidar de si mesmo. Olha isso. Klein, que é o segundo nome mais importante da psicanálise aí para algumas correntes, vai abrir isso. Em 1957, ela vai trazer um livro chamado Inveja e Gratidão, né? Que vai falar disso. Então, assim, é um sentimento que está presente no funcionamento mental humano. Tá. O que vai definir se essa inveja vai ser boa ou ruim é a capacidade de tolerar a frustração. Certo. Não é? Entendi. E não é também todo mundo que fala mal do que você tem que está sentindo inveja, né? Também tem isso. Tem que ser, a gente tem que saber definir ali, né? Então, assim, fala... Que te deprecia. Não é todo mundo que te deprecia que quer ter o que você tem. Então, eu, assim, na realidade, se ele está te depreciando é porque existe alguma coisa forçando ele a fazer isso. Olha só. E a inveja é uma delas, né? Tá, entendi. Caramba, olha só. A crítica, por exemplo, é impulsionada pela inveja, né? Puxa vida. E eu estou sabendo que tem presente aí pra mim, né? Ó, é. Deixa eu ver. Olha que legal. O livro do desapego. Adoro. Um livro que se trata de expansão mental. Se não for submetido à prática dos conceitos, uma nova realidade de conceitos que são reservados na categoria do saber. Que bacana. Muito bom. Parabéns. Obrigada pelo presente, viu? Vou ler. Vou desapegar. Desapega, né? Pois é. Muito bem. Eu vou ali falar de lenços e já volto, tá bom? Pra gente conversar, porque daqui a pouco a gente vai saber os tipos de invejosos. Você acredita? Você pode estar convivendo com o invejoso aí, ó? E nem sabe. Eu, por exemplo, tô com inveja hoje da Carla Guareschi, que é blogueira, que ela tem os olhos verdes lindos. Ela é magrinha, linda e colocou um lenço maravilhoso aqui. Vem cá, Carla. Vamos mostrar o seu lenço. Coloquei aqui na cintura. Ai, adorei. E aí, muito legal. Gostou? E dá pra tirar da cintura e pôr em lugar. Dá, dá. Fica legal também no pescoço. Hum. Aí eu tenho, gosto de enrolar assim, ó. Tá. Como dá um charme, né? E tá usando bastante nessa estação da Carla. Tá, e não sai de moda. Isso que é o legal. E dá pra gente brincar, fazer vários looks legais. Peraí. Assim. Vou ajudinha aqui, senão eu vou ficar no cabelo. Ai, não é isso? Nossa, adorei. Pronto. Ah! Não sei o que ficou mais lindo, se na cintura ou aí, viu? Isso é totalmente o look, né? Olha aí, você tá com uma camisetinha básica, branquinha. Basica, isso. Saia chiquitosa. Pronto. Maravilhosa. E a gente vai mostrar outros truques daqui a pouco. Sim, eu trouxe vários modelos, várias texturas pra gente mostrar. Então, vamos lá? Enquanto a gente tá no intervalo agora, você vai lá na sua casa, lá no teu guarda-roupa, pega todos os lenços que você tiver, aqueles lá que você não tá usando. Puxa, tem um lenço, Mira, nem lembrava dele. Agora é hora de você usar no outro bloco. Vai te mostrar certinho todos os jeitinhos que tem. No pescoço, na cabeça, na roupa e tudo mais, tá bom? Não sai daí que a gente já volta. Meio dia e 31 e hoje é um dia muito especial. Eu quero mandar um beijo grande pro meu amigo Zé Carlos, que é o pai da Thaís. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Muitos anos de vida pra você. Muita saúde. Parabéns pela filha maravilhosa que você tem. As filhas maravilhosas que você tem, tá? E parabéns também porque o pai da Thaís é um cara muito gente boa. Ele tá sempre animado, ele tá sempre pra cima, tá sempre feliz. E não tem inveja de ninguém, né? Seu Zé Carlos, tá completo aí, né? Parabéns. Um beijo grande pra você, tá? E olha, tenho mais um recado especial. Agora é pra você que tá em casa e que preza a qualidade de vida. Você quer um lugar bacana pra você treinar com qualidade, com conforto, com preço bom. Então você vai conhecer a Academia First Class Club junto comigo. Veja só. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Viu só que estrutura bacana, então você tem que aproveitar, conhecer a Academia de pertinho, conhecer os outros planos também, tá? Dá um pulo lá que hoje é segunda-feira, é dia de você malhar, hein? Ou pelo menos começar, né? Avenida Constituição 1474, o telefone é o 17-3231-0319. Aproveite, tá bom? E agora o nosso outro assunto, que é tatuagem. Já volto pra conversar com você mais um pouquinho, Renato, que agora tem mais uma convidada aqui, que é a Atrícia Caroline da Silva, que é tatuadora. E você participou do evento que aconteceu esse fim de semana, né? Tudo bom, Atrícia? Tudo bem-vinda, viu? Obrigada pela oportunidade. Será que vai ser você que vai conseguir achar uma tatuagem pra eu fazer? Será? Porque da onde vem esse negócio? Porque todo mundo fala, Miriam, você vai fazer tatuagem e tal, mas cada dia eu quero uma diferente, Atrícia, e aí? Eu acho que o principal é assim, determinar um estilo que você goste. É. Pra começar. Tá. Porque às vezes a pessoa tem vários estilos, às vezes ela não conhece, então ela saber mais ou menos o que ela gosta. Se são traços mais finos, se é algo... Você tá se falando mais de técnica. Isso. Primeiro você precisa saber o que você gosta. Você quer colorida, você quer com branco e preta. Quando você vê alguma tatuagem, o que te chama a atenção nela? Tipo, eu gostei desse desenho. O que que tem nela que chama a minha atenção? Porque o traço é fino? Ou não, porque é colorida? Não, essa é só preta. Então eu acho que já começa um pensamento pra você escolher a sua tatuagem ali. Entendi. Então aí você já tem uma noção mais ou menos. Não, eu gosto de colorida. Então a gente já segue numa linha que tem alguns estilos que vão ser coloridos. Então, pra começar o seu raciocínio do que você vai escolher. Por isso talvez que muita gente se arrepende? Porque não faz essa prévia? Eu acho que sim. E muito assim também pela moda. Tá. O que tá na moda agora, o que as pessoas estão fazendo. Às vezes um faz, gosta, e aí aquilo começa a espalhar. Tá, daí outro faz e depois passa a moda, aquilo lá fica velho. E às vezes você nem realmente gostava daquilo, nem significava tanto você. E você fez porque tava no auge, todo mundo tá fazendo. E às vezes assim, a diferença entre começar a conhecer o que você gosta, é isso. Porque aí o que tá na moda, às vezes não é realmente aquilo que você gosta. Só é bonito. É, às vezes você vê uma tatuagem bonita. Não é assim? É, você vê uma tatuagem bonita no corpo de alguém, e às vezes você faz porque tá bonito naquela pessoa, mas realmente, a gente fala que tem que ser. E eu tô pensando, tipo, eu vou olhar pra aquela tatuagem todo dia, se eu não conseguir ver ela, se for nas minhas costas, eu sei que ela tá lá, né? Então tem que ser uma coisa que significa bastante, ou que pelo menos fique comigo pra sempre, né? E me diz uma coisa, Atriciá, tem diferença da tatuagem de mulher pra tatuagem masculina? As mulheres preferem algum tipo de tatuagem, ou não? Não tem essa. Tatu é tatu. Não, tem sim. As mulheres preferem bastante traços que sejam mais finos, alguns mais delicados. Mulher gosta muito lateral de seio, embaixo do seio fica bem bonito, aquela coisa de reelsar a beleza, um pouco mais sexy. Mulher gosta bastante. Coisinhas que são delicadinhas. Mais finas, assim. Sim, às vezes no braço, alguma coisa mais delicadinha, que acabem assim, eu acho que acrescenta um pouco ali na beleza, no estilo dela, a mulher gosta bastante. E mais colorida ou mais... Olha, que eu vejo não é tanto colorida. A maioria, assim, são mais delicadinhas e não tanto coloridas. Entendi. Tem alguma coisa, assim, que você fala, ai, Mira, não usa mais, isso aí é da década passada, a gente não faz mais, seja na parte técnica, ou seja num lugar do corpo, alguma tatu que você fala, não, Mira, se fizer vai se arrepender, porque isso aí é de mil e oitocentos. Eu acho que é mais de gosto mesmo. Não tem. Mas, assim, a gente percebe lá no estúdio que caiu um pouco, às vezes, alguns estilos de tatuagens, que eram mais um oriental, antigamente, tribal, tinha muito, uma época do tribal, né? É, então, hoje em dia, agora tem até essa coisa, assim, o pessoal consegue um pouco mais diferenciar também de tatuagem. Eu percebo que os clientes chegam no estúdio com uma noção melhor de tatuagem. Ai, que legal, né? Que bom, né? Eu, na época mesmo em que eu não era tatuadora, eu não tinha muita noção de tatuagem. E hoje em dia, dentro do estúdio, eu entendo mais e consigo perceber que alguns clientes também já chegam com mais noção de tatuagem. Isso é ótimo, né? É, bem mais, assim, você fica mais fácil, né? É, mais fácil, né? De conseguir saber o que o cliente quer, mas alguns ainda chegam com muitas dúvidas. Beleza, ó, a gente tem até uma e pouquinho pra decidir qual vai ser a minha. Vamos ver. Não, não vai decidir hoje. Legal. E você tava lá no evento, né? Aconteceu esse final de semana aqui. Sim, foi muito bom esse evento. Um evento muito legal, né? Que é a Expo Arte Tatu. E claro que a gente, como parceiro, foi lá conferir e a gente traz as novidades. E até o nosso produtor, Rodrigo, que não é bobo nem nada, aproveitou pra fazer mais uma tatu. Rio Preto recebeu a primeira edição da Expo Arte Tatu nesse fim de semana. O evento, que conta com o apoio do SBT, teve a participação de tatuadores de vários lugares do país. A gente tá com em torno de 60 estandes e cada estande tem em torno de dois tatuadores. Tem uma média de 120, mas tem mais passeanos, tem alguns convidados, tem os jurados, que são tatuadores profissionais. Então, no evento, nós temos em média 140 tatuadores aqui vindo de vários lugares. Aqui em Rio Preto, nós temos hoje grandes estúdios, né? Nós temos o The Colors, nós temos o Roots, nós temos a gringa, nós temos vários estúdios que estão há mais de anos aqui. Mas nós temos também muitos estúdios que vêm, né? O pessoal de Brasília, de Santa Catarina, de Curitiba, de Goiás, vem gente de toda parte. E olha quem apareceu para fazer uma presença VIP, o nosso amigo Zumbi Punk. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Não, eu tenho mais dois amigos, mas o outro não veio. Mas um deles tá aqui comigo. É o Marcelo B-Boy. É bom para as pessoas vir, conhecer cada técnica, cada artista. E valoriza a arte que tem na cidade e os artistas de fora e de dentro. Eu tenho umas 15 modificações corporais, tenho implantes, tenho a língua tatuada, a gengiva também. No meu caso, eu não sinto muito assim, discriminação, entendeu? As pessoas vêm mais hoje em questão de isso, em questão de curiosidade, de conhecer, entendeu? De ver se é de verdade mesmo. Até a Zandra, essa simpática cobra, estava curtindo a expô. O nome dela é Zandra, que o significado é protetora. Ela já tem 5 anos e ela vem desde pequena, ela já vem para eventos, ela fica e ela é super doce, ela fica com todo mundo, ela é magnífica. E olha só o nosso chefe, o Silvio Santos, estava presente também. O Silvio Santos é sensacional, brother. O Silvio Santos é o cara que, no Brasil, para mim, é a maior referência ao Silvio Santos. Cara, foi 9 horas de trampa. 9 horas. 9 horas e uns quebrados. Concorrendo como tema brasileiro, entendeu? E até eu, que estou narrando essa matéria para vocês, resolvi não perder a oportunidade e fazer mais uma tatuagem. É um evento muito importante para a nossa região, porque divulga, mostra a arte do pessoal de Rio Preto, do pessoal que vem de fora. Então, o pessoal que não conhece muito a tatuagem acaba vendo que não é aquela coisa tão clichê, assim, e o pessoal acaba gostando e acaba voltando. E aí, um beijo para o meu amigo punk, que estava lá no evento. Estou cada vez com mais coragem, viu? Vamos fazer o seguinte, no outro bloco, vamos mostrar algumas tatus com os traços finos que você falou para as nossas meninas que estão em casa e que têm vontade de fazer uma tatu desse jeito que ela está falando. Vamos fazer isso? Vamos. Então, tá bom. Então, eu já volto, tá bom? Tudo bem. Agora, o que eu vou fazer, eu vou conhecer os tipos de invejosos. Você deve ter muito invejoso em cima de você, né? Ah, um pouquinho. Mulher bonita, tatuadora, né? É, a gente vai conhecer agora os tipos que a gente convive, né? Com tanta gente, mas às vezes a gente não sabe. Será que esse cara é invejoso? Não sei não, né? Né, Renato? Você tem tatu, Renato? Eu tenho. Tem? Poucas? Muitas? Algumas. Algumas? Tá toda assim de terno, gravando terno, a gente consegue ver. Parou por aí ou vai fazer mais? Ah, eu fiz há muito tempo atrás, né? Hoje eu acho que eu não faria essa dor. Tá uma misturada aí nas décadas. Legal. Vamos conhecer os tipos dos invejosos. Ó, vamos lá. Primeiro na tela. Ô, louco, invejoso sarcástico. Esse cara é mal, hein? Pois é. Você vê, né? Esse sarcasmo é uma tentativa de destruir aquilo que se deseja, não é? Quando eu deprecio alguma coisa, o sarcasmo pode ser um instrumento pra isso, né? Entendi. Ah, então tem que pensar. Pois é. Tem que analisar a atitude dos outros, não é, Renato? Quando alguém fala alguma coisa pra você, você tem que, em vez de você rebater de cara, começa a pensar. Por que será que esse cara fez isso? Será que ele é um invejoso sarcástico? É, mas a melhor forma de você perceber a inveja no outro é você ser capaz de responsabilizar pela tua inveja em você mesmo. Certo. A inveja em você reconhecer e se responsabilizar pela sua inveja é o primeiro passo pra que você possa reconhecer essa inveja no outro. Ufa, então vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui. Em vez de você ver o invejoso convive com você, vamos ver qual invejoso nós somos. Pois é. Quando você estiver sendo sarcástico, perceba se isso não é um sinal da sua inveja. Vamos ver qual eu sou. Eu não sou sarcástica. Vamos ver qual que eu sou. Invejoso direto. Esse talvez seja aquele descarado, né? Você dá na cara que ele tem inveja e ele não disfarça nem nada, né? Ah, você vê na cara dele já. E talvez esse aqui seja o mais interessante, né? Porque ele é sincero e ele tem maior capacidade de elaborar isso. Muito bem. Tem também, gente, esse outro invejoso aqui, ó. Pessimista. Nossa, coitado desse, né? Será que eu sou invejoso? Então, esse daí se rende, na verdade, esse daí se rende à incapacidade, né? Então, se a inveja é uma admiração sem capacidade, ele se rende à falta de capacidade e fica por isso mesmo, né? Talvez isso não seja tão nocivo, né? É, né? Porque ele fica na dele ali, só é nocivo pra quem pegar esse pessimismo dele, né? Que não pode. Tem também o competitivo. Ai, 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 ai. Esse é o mais frequente. É, né? Isso que eu ia falar. Que ele não pode ver alguma coisa que ele tenta ir lá e superar o outro e disputar com o outro alguma coisa, né? Esse é meio perigoso. Perigoso, tá? Presta atenção. E tem mais um, que esse também é perigosinho, ó. O invejoso que fica... Ai, espreita. Você não percebe muito, é isso? Pois é. Esse é perigoso pra caramba, né? Ai, caramba. Porque esse pode usar de qualquer recurso pra te derrubar, né? Entendi. E, ó, agora eu quero te fazer uma pergunta. de tudo isso que a gente viu, né? Como que a gente pode pegar essa inveja e transformar ela em algo melhor, em motivação pra alcançar alguma coisa? Por exemplo, passou um carrão na rua. Ai, que inveja. Eu queria ter um carrão desse. Como fazer esse sentimento? Falar, não, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou montar um outro projeto, vou conseguir comprar o meu carro. É, então, olha só. Você tá falando com um psicoterapeuta. Então, eu vou te falar. Faça psicoterapia, né? Que talvez isso daí possa te dar uma chance de conhecer a sua própria inveja e tentar elaborá-la e transformá-la em uma coisa boa. Porque a gente tem tantos sentimentos dentro da gente, né? Até detectar se esse sentimento realmente é uma inveja ou é, como eu falei no começo, uma vontade de ter alguma coisa assim, só quem é profissional mesmo pra saber. Mas ela tem chance, né? De se tornar uma coisa boa pra prospectar mais coisas na vida. Sem dúvida, sem dúvida. A mola propulsora... Pelo menos a gente vê claramente o que a gente admira, não é, Renata? Vamos ver, é isso mesmo. Muito bem. Então, ó, convido você a ficar aqui comigo pra mais um bloco. A gente vai falar de lenço, a gente vai falar de mais Tatu Bonita, tá bom? Mas obrigada pela tua participação, tá? Eu que agradeço, obrigada. Valeu, foi ótimo. Obrigada pelo livro também. Vamos pro rápido intervalo, a gente já volta. Já tô de volta, meio dia. Volta, meio dia e 47. Que bom que eu tenho a sua companhia. Que bom que eu tenho os seus recadinhos também. A produção já tá falando aqui no meu ponto, ó. Um beijo grande pra você. E a Bruna e a Beatriz de Bilac. Um beijo pra vocês. Bruna, Beatriz de Bilac. BBB. Um beijo pra vocês, tá? Valeu pela companhia. E, ó, tem um recado especial agora do Max Atacadista. Você já sabe que ele é mais barato o ano todo, né? Você imagina agora na mega venda de inauguração. Escutou? Mega venda de inauguração. Você que é dona de casa, você tem que aproveitar pra abastecer a dispensa. Você vai economizar bastante. Você que é comerciante, tem que aproveitar pra repor os seus estoques e aumentar a sua lucratividade. Dá uma olhada o que é preço baixo de verdade. Rio Preto e região ganharam mais um Max Atacadista. Agora tem preço de atacado direto pra você também na região norte. E pra comemorar essa novidade, o Max Atacadista faz a maior festa de preços baixos nas duas lojas de São José do Rio Preto. Hambúrguer Rezende 56 gramas, 49 centavos. Feijão Caúpe 1 quilo, 1,98. Carne moída, chuletão 500 gramas, 3,28. Ketchup Calcutá 3,400, 8,98. Arroz Tio João 5 quilos, 13,98. Kit Elcev shampoo mais condicionador, 17,99. Max Atacadista. Preço baixo é o nosso compromisso. Dá pra eu ir lá no David? Olha só, você viu só o que é preço baixo de verdade? Então corre lá, porque esses preços que você viu valem pras duas lojas de Rio Preto e também pra Presidente Prudente. É a mega venda de inauguração da segunda loja Max Atacadista aqui em São José do Rio Preto. É compromisso com o preço baixo. E ó, vamos falar de tatuagem? Eu já percebi que acho que só eu... Renato, você tem tatuagem? Não tem. Ai, os dois veem aqui do estúdio não tem a tatu. A moçada tem, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tem tatu? Eu tenho duas. Tem tatu. Duas pequenininhas. Deixa eu ver. Ai, que legal. Que pequenininhas. Você gosta de traço fino também? Que a Matrícia já tava falando. Isso, mais delicadinho. Mais delicadinho. E não é o que o David, nosso cinegrafista... Renato, pode, 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 pode invadir. Pode invadir. Pode olhar aí pra... Só olha pra lá. Mostra-se seus bracinhos. Segura a câmera. Eu seguro a câmera pra você mostrar os bracinhos. Ó lá. Sei lá, deve ter mais de mil nesse corpo aí. Ah, já tatua, hein? Não tem mais nem espaço. Minha mãe fica até triste. Ele falou que a mãe dele fica até triste. Fica nada, fica nada. Ela gosta, ela gosta. Matrícia, quantas você tem? Bastante. Não tem mais pra saber, não dá pra saber mais. É que eu tô de calça. Tem um monte na perna. Tenho, tem a parte de baixo, já tô fechando e tô fazendo lá de cima. Nossa, vai fechar a perna? As pernas e o braço, pelo menos eu vou fechar. Eu já tenho coragem pra isso. Muito bem. Ah, é teu trabalho, né? É. É, meu trabalho. Acaba vendendo um pouco ali. Claro. Show de bola, viu? E agora eu vou mostrar algumas fotos pra você aí que tá em casa, pra você se inspirar nos traços finos, como a atrícia falou que a maioria das meninas gostam aí, procuram, né? Quem sabe você precisa de uma inspiração. Pode pôr a primeira foto aí no ar. Ah, meu Deus. É muito fofo, né? Muito fofo. É muito fofo. Quantos centímetros tem uma tatu dessa? Ah, coisa de três centímetros. Ali é onde que é essa parte? Essa parte não dá pra ver, né? O tornozelo. O lateral do tornozelo. Ah, eu acho que eu ia fazer uma assim. Mas não de unicórnio, porque eu não gosto de unicórnio. Quer dizer, eu acho bonitinho, né? Essa cliente fez duas tatuagens no mesmo dia pequenininhas. Isso, eu acho que a minha vai ser assim. Vamos ver, pode mudar. O que que é... Ah, meu Deus. Essa é a rúbrica da mãe da cliente. Que graça. E até parece um coraçãozinho. Agora que eu entendi. É a rúbrica da mãe. É uma assinatura, gente. Ela levou a assinatura da rúbrica da mãe pra papar. Amei isso. Muito delicadinha, né? Bem pequenininha. E original. Não vai ter outra igual. Não é? Não tem, né? Olha lá que amor. Ó. Aí é um homem, né? Não, é uma mulher. Não, é uma mulher também? Um trevinho ali no lateral. Ah, um trevinho. Homem também faz tatuagem pequenininha assim? Ou é tipo que nem o David, que vai e já fala um pouco de uma vez? Não, tem alguns que fazem algumas escritas. Eu já tatuei um trevo em um rapaz também. Tem alguns que fazem assim. Mas normalmente um trevo, algum símbolo de uma banda. Que nem o Rodrigo fez o barquinho, né? Sim, também. Tudo bem. Pode passar? Seja luz, seja amor, seja você. Tá usando muito essa fonte, né? Agora. Sim. O pessoal gosta bastante. É uma que sai bem. Assim, normalmente antes era letra, né? Cursiva. Cursiva. Agora, é essa, parecendo com máquina de escrever, o pessoal gosta bastante. Curti. Tem mais? Aí, uma frase completando a outra. Isso, tatuagem de casal aparece bastante. Tem muita tatuagem de casal. Às vezes, não tanto igual o pessoal fazia um nome do outro. Mas hoje em dia tem muito disso da frase, ou um mesmo desenho nos dois. Ainda tem bastante. O forte mesmo é isso. Uma frase para os dois. Uma frase que começa em um, termina no outro. Olha lá, bem mais bonitinho que o nome, né? Isso. Ah, olha esse. É uma homenagem à avó, por parte do pai e à mãe. Que amor. Lindo, lindo, lindo. Ah, eu gosto assim, entendeu? Coisas que têm um sentido para toda a vida, né? É o amor que eu acho que a gente tem no coração, é o que vai para a tatuagem. E esse daí? Essa foi um canji, uma moça veio para fazer o nome e sobrenome da família. Ah, que bacana. Então, essa foi bem, assim, foi um... Também original. Foi bem arriscada, assim, para mim. Por quê? Na época, assim, porque tem um peso muito grande essa tatuagem. Porque ela falou para mim que tem que ser exatamente aquilo, não podia mudar nada. Então, assim, não podia fazer nada errado. Então, querendo ou não, tinha um significado muito grande para ela, entre o nome e sobrenome da família. E para mim, acaba tendo um peso muito grande também. Porque não é só para o cliente, eu acho que, assim, é um complemento ali, sabe? Entre eu e o cliente, é uma conexão bem legal que acontece entre a gente. Teve alguma coisa que você já recebeu lá e você falou, não, eu não vou fazer, não dá para fazer, não vai ficar legal, ou eu preciso estudar, ou nessa parte do corpo que você quer, não? Alguém que foi com alguma coisa que realmente não chegou até o fim? Sim, normalmente, hoje em dia o pessoal é muito de internet, do WhatsApp para fazer as coisas. E a gente gosta mesmo daquele orçamento que o cliente vá no estúdio. Até porque é importante a gente conversar, saber qual é a ideia do cliente, porque às vezes você tem uma coisa na sua cabeça, aí eu vou fazer um desenho no braço. E às vezes quando você conversa comigo, eu consigo esclarecer para você, às vezes, se vai ficar legal ou não, o que ficaria interessante fazer. Então, você tem aquela ideia do que você gosta. Eu vou pegar o que você gosta, eu vou enquadrar dentro da tatuagem o que vai ficar bonito no seu corpo, o que vai ficar legal. É, porque aí ninguém se arrepende, né? Você fica satisfeita com o seu trabalho e a pessoa satisfeita com o tatu. É, a gente não quer que a pessoa vire as costas do estúdio e se arrependa. Não, a gente quer que aquilo, por um bom tempo, ela goste. As minhas tatuagens são muitas vezes por impulso, mas eu olho o desenho dos tatuadores, então eu tenho vários estilos. Mas todas elas eu tenho um carinho muito grande. Eu falo que todo dia eu me apaixono de novo pelas minhas tatuagens. Ah, isso que é gostoso. Não pode enjoar, né? Eu não enjoo. É isso que eu falo. Eu falo, gente, eu não enjoo. Eu olho elas e cada dia é um novo amor. Eu vou renovando o amor. Ai, que legal. É assim que eu quero. Eu quero alguma coisa que me remeta ao amor, que me remeta à positividade. Uma coisa boa. Que eu olho pra ele e falo, ai, que legal, tem o seu tatu. Eu falo, eu falo, às vezes eu tô em casa, eu chego cansada e tudo. Aí eu sento aí, eu vou olhando e falo, nossa, gente. Eu sou bonita. Eu gosto tanto delas, minhas lindas. Eu me apaixono todo dia por elas. Obrigada, Trícia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que esse é o principal, como você falou agora, é a paixão naquilo que a gente faz. É isso que move a fazer tudo direitinho e a cada vez prosperar mais. Parabéns, obrigada. Agora eu vou aprender sobre lenço? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar com a minha amiga Carla, que tá ali, porque ela já me mostrou que ela tava com lenço na cintura, colocou no pescoço e continuou linda. Isso mesmo. O que você mudaria no meu look aqui, Carla? No seu look a gente colocaria um lenço pra dar um tchan. Um tchan? Eu queria muito um lenço nesse tom de rosa pink, que ficaria muito legal, mas a gente não tem aqui. É, no máximo esse, mas não combina. É, mas fica um tom diferente. Então esse daqui ficaria muito legal se você colocasse no passante da calça, na licença. Assim, ó. Vai ficar bem diferente. Olha. Só assim? Só pra dar um charminho? Só pra dar um charme. Tá brincando, Carla. Olha que vida caidinha. E aí? Curtiu meu look? Ó. Dá uma mudada, né? Gente, muito. Olha lá. O legal é que você pode usar esse look e um outro dia repetir o look e colocar só um lenço pra dar uma mudada. Se eu tiver, por exemplo, um vestido, Carla, básico, todo preto... É o que mais dá pra brincar. Então. Que aí você pode jogar qualquer cor, por exemplo. Mas aí eu ponho onde? Eu ponho na cintura? Eu ponho nas costas? Eu ponho onde? Se for um vestidinho mais soltinho, fica legal colocar na cintura pra dar uma cinturada. Certo. Pra você ficar mais cinturadinha, é isso. Agora, se for um vestidinho mais justinho, aí dá pra você colocar ou no pescoço, dá pra colocar na cabeça. Aí tem pessoas também que usam... Estão usando aqui na bolsa, já vi também. Na bolsa é muito legal. Você muda a bolsa, gente. Você pegar uma bolsa, amarrar um lenço, acabou. Parece que você tá com uma bolsa nova, né? É o que eu mais uso, particularmente. E você tava falando da tattoo também? Eu imagino, ela falando da tattoo é isso, né? Quando a gente bate o olho em alguma coisa e relembra, fala... Ai, olha que bolsa linda que eu tinha, nem lembrava dela. Mesma coisa pra tudo. Pra roupa, pra tatuagem, o que importa é pra uma joia que você estiver usando. Você relembra e aí consegue mudar através da tendência da moda. Sim. O lenço é só nessa estação que é a tendência agora ou tá usando todo dia? O legal é, não importa a estação. Porque a gente tem lenços tantos mais fininhos de cetim, de seda, como mais grossinhos de algodão. Então no inverno dá uma aquecidinha, né? A gente coloca no pescoço como se fosse um cachecol. E no verão a gente usa esses mais pra dar um charme mesmo. E isso um toque é mais no look. Eu vi uma menina lá no rodeio, ela tava simplesmente assim, gente. Ela tava de jeans normal, basiquinho. Nem consegui ver a blusa que ela tava. Ela tava com um lenço, o dobro desse aqui de largura. E simplesmente ela fez aqui, como se fosse um cobertorzinho. Ela tava assim, ó. Tava frio. E tava linda. Gente, ela tava chiquérrima. Ali. E quentinha. Quentinha, né? Porque rodeio e faz frio. É, faz frio a noite, na madrugada. Então eu posso brincar com ele da maneira que eu quiser. Pode, pode. Você pode ficar à vontade. Tanto se você usar um look mais colorido. Há pessoas que ficam meio assim de usar um lenço colorido também. Mas dá pra brincar também. E tem uma estampa com estampa. Isso. Fazer um mix. Isso é muito legal. Pode? Pode. Então, por exemplo, você que tá com esse lenço em que é xadrezinho. Se você tivesse com uma calça... Com uma florida, vai, também poderia? Sim. O legal, assim, é a gente pegar uma cor que tem na calça e uma cor igual que tem no lenço. Ah, olha o truque. Pra fazer tipo uma combinaçãozinha. Aí fica legal. Muito bem. A atrícia que tá ali com o cabelo azul, ó, se ela colocar um lenço... Ela tá com um look muito básico, assim, uns jeans e um... O que você mudaria no look dela ali? Um look preto. Eu colocaria qualquer lenço daqui. Qualquer lenço daqui? Qualquer lenço ficaria legal pra ela. Puxa vida, é mesmo. E ela com o cabelo assim, estiloso. O vermelho ficaria muito curto. Daria um tchan pra ela. Esse aqui? É. Pra jogar ali no pescoço? Vou lá. Vou lá. Vamos ver. Vamos mexer no look. Vamos mexer no look. Vamos dar uma olhada, deixar os cinegrafistas loucos aqui. Pode vir junto. Pode vir junto. Assim? Ó, pronto. Só jogadinho assim fica legal. Ah, curti, hein? Curti. Se ela quiser dar uma voltinha no pescoço, também pode. Também pode. Você costuma usar lenço? Não muito. Ai, tá vendo? Tem que se apaixonar. É porque no trabalho, às vezes, o lenço cai, então eu não consigo usar o lenço. Linda. Curti. Muito bem. Já mudou nossos looks, ó. Aí eu faço assim, eu deixo lá guardadinho. A hora que acabar a tatuagem eu ponho o lenço. Não é? Fazer isso agora. Não é? 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 Toda chique lá. Ai, que chique. O que eu vejo muito são as blogueiras colocando foto de maiô, de biquíni. Com lenço. Só com lenço. Ou aqui nas costas ou amarrado como se fosse uma canga. Isso. Posso usar na praia também? Pode, pode usar. Aí qual que você indica? Por exemplo, a gente pode pegar esse bem estampado. A gente faz assim, ó. Ponta com ponta. Ah. Aqui. E dá pra colocar. E dobra assim. Assim. E amarra. Ah, que legal. Na cintura. Deixa eu vir aqui pra mostrar. Que legal. Amarra aqui. Isso. Por cima do maiô, por cima do biquíni. Isso. Isso é por cima do maiô, gente. Dá aquela disfarçadinha, né? Quando você quiser sair da praia, não quer sair assim só de maiô, só de biquíni. Só de maiô, isso. Aí você dá uma disfarçada. E tem mais alguma, algum jeito que você dobra os lenços que você pode ensinar pra gente, assim? Então, o legal também são os pequenininhos, né? Que aí você amarra no pescoço. Posso fazer assim? Pode. Daí eles têm que ser menorzinhos, né? Isso. Igual esse que você tá também. Isso. Gente, é muito legal. Corre lá. Com certeza você tem um lenço. E outro lenço é baratinho, tá? Não vem, não. Ah, desamarrou. Não vem, desamarrou? É que ele é lisinho, né? Dá uma nozinha. Lenço é baratinho, gente. Eu fui um dia, peguei uma promoção boa numa loja de departamento. Um monte, um monte. Tudo colorido e... Olha aí. Mas fica assim. Com o look todo básico, um animal print fica maravilhoso. Pronto, tô adorando um aqui, um ali. Ai, eu vou tirar todo o meu lenço do guarda-roupa. Tem que usar, tem que usar mesmo isso. Tem gente que usa na cabeça, né? Também. Também fica legal. Dá pra fazer um nozinho aqui em cima. Só por cima assim? Isso. Não usa tipo bandana, usa com nozinho. Bandana é mais pra roup e roup e roup, tem mais estímulo. É melhor. O pequenininho assim é melhor. Ops. Esse aqui daria certo. Ai, que bonitinho, né? De você colocar embaixo do cabelo. Pode colocar você também? Pode, pode colocar tudo em mim. Pega pra mim, por favor. Ah, vamos ver. Tá assim, ó. Hum. Vamos ver se eu vou. Ó, fiquei 20 anos mais nova. Ai, que legal. Ai, tá sorrinho. Assim? Tipo uma tiarinha. Tipo uma tiarinha. E agora tô com três lenços, né? É. Vamos combinar, né? Você tem que escolher um ou outro, né? Isso. Show, gostei. Vou ter umas fotos legais aí pra gente mostrar também, ó. De opções pra você colocar. Ó lá o que eu tô falando. Ó lá na cabeça. Ai, eu acho lindo assim. Olha que graça, gente. Fica bem hipzinha, né? Tem. Bem hipzinha. Pode amarrar assim. Dá pra fazer um laço também. Ah, tipo um... Um rabo de cavalo. Uhum. E colocar por cima. Muito bom. Olha, curti. Muito bom. Tem mais? Não, acabou. Então tá bom. Muito obrigada. Ah, isso aqui que eu queria perguntar que eu esqueci. Se eu for numa festa, algum look mais social, mais alguma coisa assim. Geralmente o pessoal usa as pachiminas, que não deixam de ser lenços também, né? Pode colocar. Só aqui. Como que eu uso? É assim, no braço aqui. Que daí você fica assim, né? Com a mãozinha assim que o senhor cai. Ou eu jogo nas costas como um chale. Aí vai de você. Se tiver mais calorzinho, desculpa, mais friozinho, você joga assim pra dar uma aquecidinha. Tá. Se não, você tira do ombro. Tira. Porque às vezes também o vestido tem algum detalhe, algum decote. Então você quer mostrar. É chique, aquelas moéis que ficam com lenço aqui. E aí você usa só no bracinho. Não é brega. Não, não é brega. Muito bem. Então já que não é brega, a gente vai usar. Isso mesmo. Tem que usar e abusar. Amor, obrigada. Obrigada a você. Adorei te conhecer. Obrigada. Valeu pelas dicas, viu? Obrigada. E agora eu tenho... Oi, fala. Deixa eu tirar esse. Tira esse, é. Tira esse. Por causa do meu microfone. Esse aqui eu vou ficar. Tá bom. Gostei. Ó, os prêmios do SPCAP, gente, dessa semana aqui que estão demais. Você mora na Satuba, Presidente Prudente, toda essa região? No primeiro prêmio tem um Kid Life. No segundo prêmio tem um Moblike. No terceiro prêmio tem um Ford Ka. E no quarto prêmio uma EcoSport e mais 20 mil reais. Tem também as 10 chances de você ganhar com os Júlios da Sorte, que são 10 prêmios de 1.500 reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior, domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. Lembrando que é a realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E o valor do certificado de contribuição é de 10 reais. Então, boa sorte pra você, tá bom? E olha, amanhã tem programa, com certeza. Meio Dicas, eu tô te esperando. E olha o que a gente vai falar. Sobre o sarampo, tá? O sarampo é uma doença que tem preocupado muitas mamães. A gente vai saber como se prevenir. E também vamos falar dos remédios vencidos. A hora que vence um remédio na sua casa, você continua usando. Você joga no lixo comum, onde a gente tem que jogar. Também vamos mostrar a obra de um artista muito bacana. Ele é um fotógrafo e ele fez aí fotos diversas de capelas. A gente vai saber a diferença de capela e de igreja. E claro que tem o nosso querido advogado, Ajeando Ornelas com A Praça do Povo é Nossa. Ok? Então, te espero amanhã, meio de 15. Meu tempo acabou. Um beijo grande. Agora você fica com o nosso querido padre Orlando Maffei. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho